Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 15 versículos 21 a 28 Naquele tempo Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia Eis que uma mulher cananeia vindo daquela região pôs-se a gritar Senhor filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós Jesus respondeu Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel Mas a mulher aproximando-se prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar Senhor socorre-me Jesus lhe disse, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos A mulher insistiu, é verdade Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos Diante disso Jesus lhe disse, mulher grande a tua fé, seja feito como tu queres E desde aquele momento sua filha ficou curada Jesus rompe todas as barreiras O gesto feito parece que ele discrimina aquela mulher Mas o fato de estar naquela região, naquela proximidade de presença de pagãos Uma mulher cananeia O texto do evangelho mostra que ele quer Que aqueles que se sentem ou são considerados quase como cachorrinhos Sejam tratados como filhos Como se vencem todas essas barreiras Mulher grande a tua fé Seja feito como tu queres O que faz cair em todas as barreiras é a experiência da fé em Jesus Cristo Faça ele ou não faça algum milagre O grande milagre da transformação do coração Ele sempre faz e é necessário estarmos dispostos a acolher a sua graça Deixar que a nossa vida seja transformada pela sua presença salvadora Seja tiro e sidônia a minha casa ou a sua ou a minha cidade ou a sua cidade Deixemos que Jesus entre e que também todas as barreiras existentes Para que a boa nova do evangelho chegue e a salvação de Jesus penetre em nosso coração Que todas essas barreiras sejam desmoronadas Que efetivamente elas caiam E nós nos tornemos capazes cada dia de novo De receber a salvação Que nos vem de Jesus Cristo Que é o único Senhor e Salvador Palavra de vida eterna Amém 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 Obrigado.